LUCAS, SUA FESTA LINDA, UMA DAS FESTA MAIS LINDAS QUE EU JÁ VINHA VIDA, DE VERDADE. MAS O MEU MEDO AGORA É COMO A GALERA DA REPUBLICA VAI SE CONFORTAR AQUI. PORQUE EU VOU PURTIR, EU VOU VIVER. PRETO, EU TÔ BEI, NÃO POSSO FICAR OLHANDO NINGUÉM NÃO HOJE. NÃO, NINGUÉM VAI FICAR OLHANDO, MAS MEU MEDO DELES SELEAR, DERRUVAR. MAS AÇÃO É UMA COSA POSSO PREOCUPAR? É. Manda alguém ficar vendo eles, tem os seguranças lá perto deles. É, mas não tem que ser segurança não, tem que ser psiquiátrica. É, mas o melhor de tudo, foi uma competição que fizemos pra saber quem é que é psiquiátrica. que ninguém ia beijar mais naquela festa. Porque se não há festa sem famosos, a gente já beija todo mundo, imagina uma festa só de famoso. Eu tenho certeza que nessa competição, dos beijos de lá dessa festa, quem ganhou foi eu. Bem-vindo a Entrevistas às Cegas com o Bubu, homem ou mulher? Homem. Homem? Com essa voz só se faltou homem. Já beijou na boca hoje? Ainda não. Você talvez me daria um selinho ou quitar um beijinho no ombro? Eu daria um selinho. Então vai ser agora. Eu sabia que era você, Valença. Que tudo. E esse look, amiga. Amei. Você tá vestido de boizinho. Aí daqui estou. Você quer beijar homem ou mulher? O meu primeiro beijo, um selinho que eu queria dar era com você. Beijo aí, pô. Amei. Arrasou. Boa noite. Boa noite. Homem ou mulher? Acho que é homem, né? Homem. Homem. Com H mesmo. Com H. Profissão. DJ, modelo e ator. Nossa, esse modelo tem... Madonna ou Lady Gaga? Madonna. Pô, pelo amor de Deus. Complete a frase. Deus no céu e Jesus na... Terra. Eu sabia! Você daria um selinho, hein? Oxe. Também um não, não tem problema nenhum. Mas a gente corta isso, então não vai ao ar. Não faz isso comigo, não. Tá na bochecha. Quando ele não me beijou, eu disse, pronto. Se ele beijar pônei, eu acabo agora esse programa, entendeu? Não vou passar um vexame desse. Nem mulher. Tá com calor, não? Tô. Eu tava precisando de um beijo colado. Não faz isso, não. Vamos dar logo esse selinho. Vai rolar. Homem ou mulher? É homem. É homem? Qual a sua profissão? Você é personagem do Carlinho Maia. Bem-vindo ao meu programa, Junca Love! Ei! Olha, eu não sei se eu queria fazer essa pergunta, mas eu tenho que fazer a todos os meus convidados. Você me daria um selinho ou sua namorada é muito ciumenta? Eu acho que ela é muito ciumenta. Toda vida ela foi, nunca deixou de ser ciumenta. Então não vai rolar um selinho? Vai não rolar um selinho porque ela é muito ciumenta. Então me dê um beijo aqui na bochecha. Ai, eu adoro. Passe pra lá que você agora vai deitar na cama com pônei. Olha, que bacana! Caramba, papai não vai deitar! Eita! Arrumou a onda, hein, mãe? Mãe, é convidado. Desde que uma noite agora a gente pode dar um colado? Não dá! Vamos! Não! Mais um convidado às cegas pro Bubu descobrir homem ou mulher. Não binário. Passado! Lady Gaga ou Beyoncé? Lady Gaga. Hummm, um crush. Timberlake. Timberlake. Por seu único crush hoje nessa noite vai ser pônei. Porque você vai deitar agora na cama com ele. Não antes de me dar um selinho. Tá repreendido. Não vai me dar um selinho, não. Eu sou uma diva, querida. Pois uma diva agora vai de... Eu não posso tirar o meu colado. Bem levemente. Obrigado! Pode passar. Gostou do meu look? Gostei. Gostei da paleta de cores. Só combinando comigo. Arrasou. Eu sou uma pessoa muito reservada. Mas pra você ganhar só porque você fez de azul, eu vou dar. Eita! Arrasou. Mãe! Não deu certo essa estratégia de apresentadoras. Mal. E agora a gente vai pro campo.